...de gás, tá? Desliguei o gás, a gordura vai continuar queimando. Pra eu apagar esse fogo é só eu abafar e ali colocar a tampa. Ao contrário do que as mães fazem, tá? Eu quero, quem quiser filmar, pode filmar agora, tá certo? Que vocês vão ver, olha. Aqui tem menos de 200ml de água. É um copo que a mãe vai pegar lá na pia e vai jogar na panela, tá certo? Então veja bem, ó. É só isso, ó. Não, que da hora, amor. Da hora não, é perigosíssimo isso. Mesmo assim, pessoal. Ó, mesmo assim, ainda não apagou. Pessoal, atenção, ó. Atenção. Mesmo assim, ainda não apagou. Mas, o que acontece com essa labareda que saiu aí, é o que vai botar fogo na casa, tá certo? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Falem pras mães de vocês, pra cozinheira, pra quem vocês puderem avisar. Jamais jogue água na gordura quente. Tá certo? Basta você pegar a tampa e colocar aqui. Acabou o problema. Posso? O que é isso?